Quem tá nessa briga pelo título com o Botafogo? O Botafogo. Palmeiras. Palmeiras, com certeza. E acho que não dá pra descatar o Flamengo ainda. E a pergunta é, quem vai brigar com o Botafogo pelo título do Campeonato Brasileiro 2024? A única resposta foi o Palmeiras. E as análises dos comentaristas que elogiam o quarteto mágico do glorioso coletiva do Ramon Dias, que fala sobre os jogadores e a sua expulsão. Confira em créditos ao troca de passes do Esporte. Quem tá nessa briga pelo título com o Botafogo? Quem tá nessa briga pelo título com o Botafogo? O Botafogo. Palmeiras. Palmeiras, com certeza. E acho que não dá pra descartar o Flamengo ainda. Acho que o Fortaleza vai ter dificuldade. Tá na Sul-Americana também. Acho que o Fortaleza, o objetivo do Fortaleza sempre foi mais a Sul-Americana. Apareceu o brasileiro pra ele brigar pelo título, ele tá brigando. Mas o foco do Fortaleza é a Sul-Americana. Valeu, meus amigos. É isso, esse é o caminho. Obrigado, obrigado pela participação. Tá certo, tá. Fechamos a conta aqui, passa no caixa. Obrigado, Luiz. Lédio Carmona, oi. Trépido, Ricardinho, meu camisa 11. Bom descanso, sempre bom ter vocês aqui no Troca. Valeu, meus amigos. Valeu. Vamos continuar falando sobre essa vitória do Botafogo sobre o Corinthians, 2x1. Ele estava falando ali sobre os reforços da importância do Depay. O Depay realmente deu essa declaração de que ele se considera um 9,5, né? Pode-se dizer, então, que ele é um 9 isopor? Por que isopor? Porque ele gosta de flutuar. É. Se o Corinthians tivesse um 9 muito efetivo hoje, né? Talvez fosse o parceiro ideal pro Depay ali, né? Pra ele jogar ao redor do 9 ali, né? Mas o Corinthians hoje tá com dificuldade nessa posição. Ao contrário, eu acho que ele é ideal pra esse time do Corinthians tendo o garro por trás dele, porque ele pode fazer isso. Apesar que o garro não é de... Mas aí não é o 9,5. Ele vai ter que ser 9 mesmo, né? É, mas de toda maneira ele ajuda a construir. O problema é o Corinthians vai ter que criar uma maneira de... Também o garro, que ele joga muito por trás, né? O garro não é de infiltração. Você pegar ele, o próprio Almada, assim, eles têm essa característica bem de controle de jogo. É bola curta, é bola longa e tal. Só que você vai ter que, com o Carrijo e, de repente, Thales Magno, você compor melhor. Porque você pode olhar, nesse sentido, a falta de aproximação, às vezes é por causa de um cara. Um exemplo, não é a característica do Yuri e nem do Pedro Raul, de vir aquela questão de ter a sensibilidade de ocupar o espaço pra vir flutuar e tal. E ele tem isso. Deixa eu fazer o seguinte, já já a gente continua comentando aqui, porque Ramon Dias, técnico do Corinthians, tá começando a sua entrevista coletiva e a gente mostra pra vocês. Você não acha que já passou da hora do Corinthians tentar uma reação no Campeonato Brasileiro? Obrigado. Bom, nós esperávamos, acho que todos, ter o espírito que havíamos tenido no partido passado com Flamengo. Acho que essa era a linha a seguir. E por aí, no primeiro tempo, não jogamos bem. Não se jogou bem, não houve tenência, não houve pressão. Se analizamos bem, praticamente, o primeiro gol, como passou, foi uma situação onde eles chegam muito fácil, não houve pressão, não houve recuperação. E isso é o que mais nos preocupa, porque em estas situações tem que jogar com uma certa actitude, de uma certa forma para poder conseguir pontos como nos veníamos fazendo. Eu acho que isso temos que mudar imediatamente e muito rápido, porque precisamos os pontos. E também tivemos... É incrível porque um partido que tenha dois penais e o perdeste. Não passa sempre que nos ocorra a nós, que nos den dois penais. E também houve outro com a mão, que também podia ter sido o terceiro penal, e não se cobrou. Mas eu acho que temos que melhorar muito em dar conta da situação onde estamos no brasileiro. Porque precisamos reaccionar, ter outra actitude, ter outra agressividade. A mim, o equipe do primeiro tempo, não me gostou, por isso cambié. E pudimos recuperar com a tendência, um bom jogo. E depois pudimos fazer novamente, o pressionamos, pudimos chegar ao gol, mas eu acho que nos faltou saber jogar na situação que estamos. Ojalá que o equipe mejore, vai melhorar seguramente. Mas precisamos mudar rápido, porque a situação não é fácil. Necessamos outro espírito, outra forma para poder sair da situação. Ramon, boa noite. Vou fazer uma pergunta que a torcida do Corinthians se questiona muito pela segunda partida seguida. Por que o Tales é substituído mais uma vez no intervalo? Qual foi seu objetivo ao tirar o Tales Magno? Obrigado. Como que disse? Qual foi o objetivo de mudar o Tales Magno no entretiempo? Eu acho que porque não estava rendendo. Não tinha tendência, não era agressivo, não chegava ao gol. E cá os tempos são muito cortos. Tens que rendir imediatamente, porque a situação não dá como para... Como para não ter a na atitude agressiva e saber como estamos jogando, o que estamos jogando. Quando muda é porque o equipe e os jogadores não estão rendendo. No segundo tempo, me parece que pudimos fazer um pouco mais de tenencia, um pouco mais de chegada. Tuvimos alguma ocasião para fazer o gol, mas... Não me gosto de perder dessa maneira. Porque a situação não é fácil. E necessitamos ter outro espírito. As duas fechas estão. Salimos de situações, passamos à semifinal da Copa do Brasil por ter o espírito, por ter essas ganas, essas atitudes de querer mudar. Isso não precisamos de fazer. Sim ou sim? Ramon, boa noite. Boa noite. Alexandre Gimenez aqui da Central do Timão. Professor, com relação à escalação, até analisando o primeiro tempo, a superioridade técnica do adversário, e a sua substituição no intervalo de tirar um zagueiro, você se arrepende de ter escalado três zagueiros no jogo de hoje, até alterando o esquema tático do jogo anterior contra o Juventude? Obrigado. Não, porque se vê, na forma que veníamos jogando, eu acho que o equipe tinha um rendimento. Sabia que nos faltaram os dois centrales, faltaram os jogadores importantes, mas eu acho que o trabalho está, o tivemos sempre dessa maneira. Eu acho que nos faltou um pouco ser mais agressivos, porque se analisassem os dois gols como foram, foram muito fáceis. e estamos em uma situação que temos que ter uma certa agressividade para que não te podam concretar. Isso vamos tratar de melhorar. Ramon, boa noite. Boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. A minha pergunta é sobre o batedor de pênalti. Primeiro o pênalti o Romero, segundo o pênalti o Garro. Essa escolha é da comissão técnica, é do jogador dentro de campo. Hoje o Corinthians tem um batedor oficial de pênalti. Obrigado. Me parece que você conhece, o batidor oficial é Romero. Mas me parece que em estas situações tem que ter uma concentração incrível, patear de outra maneira. Está bem que ele sempre pateou dessa maneira e o pôde concretar. Mas hoje estamos em uma situação no limite onde ninguém tem que falhar. Nem o treinador, nem os jogadores, nem os hincha, nem a gente. Não temos que falhar porque são situações ao limite. Já vei, te dan a possibilidade de um penal, de poderlo empatar e não o empataste. Se fazíamos o gol por aí, com o outro penal íbamos ganando dois a um. Mas se necessita uma certa concentração para, em todo sentido, e todos, o treinador, os jogadores, todo mundo para poder conseguir os pontos para o Brasil. acelerar. Ramon, Vitor Chicaroli do Portal Meu Timão. Boa noite. Eu queria falar sobre dois jogadores, dois reforços que chegaram recentemente. O André Carrilho hoje fez sua estreia. Queria que você fizesse uma avaliação. Entrou no segundo tempo ali como mais no meio de campo. E sobre o Memphis Depay. Muito se fala dele já poder estrear no próximo sábado contra o Atlético Goianiense. Se você pode passar uma previsão. E o que você sentiu do jogador nesses primeiros dias de treino ali no CT Joaquim Grava? Obrigado. Sim, primeiro vamos tratar de... de ponerlos bem. Porque hace mucho tiempo que no juegan. Entonces ya están trabajando toda la semana. Y seguramente en una semana ya los vamos a tener posiblemente... No digo al 100%, pero... En condiciones que puedan jugar. Tenemos dos semanas para volver a jugar con el Brasilegado. Y seguramente para cuando juguemos de local van a estar al 100%. Esperemos que sí. Ramon, Jonathan Santos, canal BTB Sports. Prazer em revê-lo. Ramon, eu queria que você avaliasse a arbitragem do Anderson Daronco. É a segunda vez que ele te expulsa na última temporada no Nabea Bichedi, hoje aqui no Newton Santos. Você acha que é algo pessoal? Ou eu queria que você avaliasse mais sobre a arbitragem do Daronco? Sim, o que tem que... Como dije, creo me parece en as conferencias anteriores. O árbitro tem a facilidade e tem a ajuda do VAR que pode solucionar algum erroro que haya cometido. E isso me gostaria que os árbitros podan utilizar ao VAR. Porque são situações que se veem que por aí ele está em uma posição onde não se ve que pode cobrar. E hoje, no segundo tempo, foi um penal dentro do área. Nós, a José, levantou a mão, lhe pegou a mão e nos cobraram o penal. E aca passou o mesmo e o penal nos o deu. E também lamento o que aconteceu com o alcança-pelota. Como se diz? Com o homem que alcançou a pelota, estive aí. Nós, a tensão é muito grande. Le pido desculpas, pido desculpas a todos. Nunca me passou. Pero, bueno, a tensão é muito grande. Pido desculpas por isso. Obrigado. Boa noite, Ramon. Aqui, Cidão Marinho da Eleitoral News. Como fazer essa administração de estar... Está aí. Aqui, Cidão Marinho da Eleitoral News.